Você acompanha agora o Notícias Pastorais desta semana que traz a vida da igreja na Amazônia, no Brasil e no mundo. Olá! Paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O maior momento de fé da nossa igreja foi vivido com celebrações marcantes na Arquidiocese de Belém. Acompanhe como foram os principais momentos da Semana Santa. A Semana Santa começou no Domingo de Ramos, momento que encerra a Quaresma e relembra a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. Durante toda a semana, a igreja se preparou para reviver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na quinta-feira santa, foi celebrada a Missa dos Santos Olhos, que serão usados na instituição dos sacramentos da igreja durante todo o ano. Na celebração, também aconteceu a renovação das promessas sacerdotais. Assumir-se com alegria em relação à igreja, no dia de vossa ordenação sacerdotal? Quero! Temos duas coisas importantes nessa missa. A primeira, a bênção dos santos olhos. Quais olhos? Do batismo, crismo e dos enfermos. Esses olhos são abençoados hoje pelo bispo para serem usados durante todo o ano, por todas as paróquias. O segundo momento especial, para nós sacerdotes. Hoje o bispo vai perguntar, queres renovar as promessas que um dia fizesse perante o vosso bispo e o povo de Deus? Todos nós respondemos que eram. Dos nossos compromissos sacerdotais, de obediência ao celibato, a nossa oração pública pela igreja, etc. Então hoje é um dia especial para o clero, para todo o povo de Deus que se reúne hoje na catedral que é a igreja do bispo. A noite, a celebração reviveu a Santa Ceia do Senhor, momento em que Jesus lavou os pés dos discípulos e instituiu o sacerdócio e a Eucaristia. Na sexta-feira Santa, a igreja reviveu o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A imagem do Senhor dos Passos foi acompanhada por centenas de pessoas, um momento de profunda emoção. A procissão, com a imagem de Nossa Senhora das Dores, saiu da Catedral Metropolitana de Belém às oito horas da manhã e seguiu pelas ruas estreitas da Cidade Velha em direção à Igreja das Mercês. A procissão contou com a participação de muitos cristãos. Todo ano eu faço esse percurso. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar até o dia que achar que deve me levar. Em frente à Igreja das Mercês, dezenas de pessoas acompanharam o sermão do encontro proferido pelo padre Glau Confeitosa. Todas essas palavras, todos os momentos que nós refletimos a vida de Jesus é para que possamos encontrar a salvação. Ao meio-dia, na capela do Colégio Santo Antônio, foi proferido o sermão das sete palavras de Jesus Cristo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Jesus mostrava, manifestava a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia. No sábado, centenas de velas foram acesas na Igreja da Sé, durante a Vigília Pascal. A luz do Cristo, que ressuscita resplandecente, dissipe as trevas do nosso coração e nossa mente. E no domingo, em festa, a Igreja celebrou a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E veja como foi a primeira missa de Páscoa presidida pelo Papa Francisco. Logo cedo, o badalar dos sinos da Basílica Vaticana indicaram. Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. 250 mil pessoas se reuniram para participar da missa de Páscoa presidida pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro. No início da celebração sumo pontífice, toda a Assembleia rezaram diante de Jesus ressuscitado, conforme uma antiga tradição. Neste dia Santíssimo, elevemos unânimes nossas orações a Deus para que a alegria da Páscoa se estenda ao mundo inteiro. Rezou o Papa. Ao fim da missa, o Santo Padre percorreu a Praça de São Pedro com o Papa Móvel. Chegou até mesmo a descer do veículo para saudar os peregrinos. Foi muito bom ter passado a Páscoa com a família. E a primeira Páscoa celebrada pelo Papa Francisco. É, o Papa da América do Sul, o primeiro, então acho muito legal e a família toda veio prestigiar. E em seguida, os olhares dos peregrinos reunidos na Praça de São Pedro dirigiram-se ao balcão da Basílica Vaticana, de onde o Papa Francisco dirigiu a Roma e a todo mundo uma mensagem de Páscoa e concedeu a benção urbe a teorbe. O Papa explicou que a ressurreição de Jesus significa que o amor de Deus é mais forte que o mal e que a própria morte. E que o amor de Deus pode transformar a vida das pessoas. Jesus veio trazer esperança ao mundo, afirmou o pontífice. Rezou pela paz no Oriente Médio, paz no Iraque, sobretudo na Síria, paz na África, no leste da República Democrática do Congo, na República Centro-Africana e na Ásia. Essa alegria de ser igreja, essa alegria de sermos cristãos, de poder fazer, ser promotores da paz no mundo inteiro. Feliz Páscoa Brasil! Em Jerusalém, os cristãos se reuniram para celebrar a ressurreição de Jesus no Santo Sepulcro. Depois de mais de 40 dias de sacrifício, jejum e orações, foi possível finalmente entoar cânticos de glória. Emoção para os peregrinos que participaram das celebrações da Semana Santa nos locais da Paixão de Jesus. Depois de mais de 2 mil anos, a pequena comunidade cristã da Terra Santa continua a celebrar a ressurreição de Cristo, assim como faziam os primeiros cristãos, que foram testemunhas e espalharam a notícia por todo o mundo. Neste domingo de Páscoa, milhares de peregrinos vieram celebrar a maior festa cristã, diante do sepulcro vazio aqui em Jerusalém. Foram vários dias de celebrações, onde os fiéis católicos reviveram momentos marcantes da vida de Cristo. A começar pelo Domingo de Ramos, a agonia no Getsemane e a Via Sacra, passando pelas 14 estações, que narram os últimos passos da vida de Jesus e celebraram ontem a sua ressurreição. A missa foi presidida pelo Patriarca de Jerusalém, Dom Fuájitual, na Basílica do Santo Sepulcro. Durante sua humilha, o Patriarca agradeceu a presença de tantos peregrinos. Recordou também a importância da visita de cada um deles aos lugares santos e aproveitou para reforçar o convite ao Papa Francisco de visitar a Terra Santa. Ao término, os religiosos deram três voltas ao redor da edícula do Santo Sepulcro em procissão, momento de grande emoção para os peregrinos que tentavam acompanhar com suas câmeras nas mãos, para registrar o momento. Eu participei de toda a Semana Santa e das funções. Foi uma grande emoção. Meu coração saltava de alegria. Participamos da processão na Via Dolorosa até o Calvário. E hoje estamos aqui. Então eu posso dizer que foi algo sublime, esplêndido. É algo que deveríamos fazer sempre. Esplêndido, é belíssimo. De reforçar sempre, de reforçar sempre. Para mim foi muito importante. Além de tudo o que sentimos no nosso interior, eu tive a alegria de me tornar um guardião, um vigilante do Santo Sepulcro. O dia mais esperado para os cristãos finalmente chegou. É domingo de Páscoa e milhares de fiéis vieram aqui celebrar a ressurreição de Jesus na Basílica do Santo Sepulcro. A frase que eles terminaram a celebração é Cristo ressuscitou. Ressuscitou verdadeiramente. A mensagem para todo mundo é que esta jornada que finalizou com a belíssima missa aqui no Santo Sepulcro, onde todos fomos novamente chamados a ser luz e levar a paz principalmente para esta terra, nós queremos desejar a todos uma feliz Páscoa. Esperamos que no próximo ano possamos celebrar de verdade a paz nesta terra, porque este é um desejo de todos aqui. Neste domingo de Páscoa, o Papa Francisco rezou a oração do Regina Celi, que durante o período pascal substitui o tradicional Ângelos. O Papa Francisco cumprimentou a multidão dizendo bom dia e boa Páscoa. Agradeceu a todos pela presença e fez votos de que a força da ressurreição de Cristo chegue a todas as pessoas, especialmente as que sofrem, e a todas as situações mais carentes de confiança e esperança. Cristo venceu o mal de forma total e definitiva, mas de nós, os homens de nosso tempo, espera que acolhamos esta vitória em nossa vida e na realidade concreta da história e da sociedade. Francisco lembrou que os sacramentos e a fé cristã devem se traduzir em comportamentos, gestos e escolhas da vida de cada dia. Neste domingo é comemorada no mundo inteiro a festa da Divina Misericórdia. O Paulo Ribeiro faz parte da coordenação do Movimento Apostólico da Divina Misericórdia na paróquia de Nossa Senhora das Graças e São João Batista em Coraci. Paulo, como é que é esse momento para vocês? Quer dizer que é a grande festa do movimento. Pois é, Laís, esse é um momento muito esperado pelo nosso movimento apostólico, onde a gente redobra os nossos esforços para louvar e bem dizer o nome de Jesus. Esse Jesus que apareceu a Santa Faustina hoje, uma das nossas grandes bases do nosso movimento apostólico, e graças ao nosso Beato João Paulo II, ela foi firmada no mundo inteiro nesse segundo domingo de Páscoa. Então, para nós é uma alegria imensa estar fazendo a vontade de Jesus, que Jesus nos pede isso através de Santa Faustina, a festa, o texto, o quadro. Então, nós estamos divulgando o amor, o carinho que Jesus tem por nós, pela sua misericórdia. E de que forma vocês vão comemorar esse dia, fazer parte dessa celebração? Pois é, então nós teremos a confissão, também que Jesus pediu, a partir das 14h até as 16h, nós teremos o Padre confessando as pessoas que precisarem se reconciliar com a misericórdia de Jesus. E às 15h teremos a grande procissão, saindo da Capela de São Sebastião, lá em Coraci, lá no Cruzeiro. Então, nós vamos percorrer algumas ruas de Coraci, e de lá nós vamos chegar na Igreja Matriz, onde teremos a missa com o nosso paroco, o Padre Agostinho. E após a missa, a benção e a entronização dos quadros para voltarem aos seus lares abençoados, da forma que Jesus nos pede. Agora, Paulo, o movimento da Divina Misericórdia, ele já está em Coraci há mais de 10 anos. Fala um pouquinho para a gente, como é que é esse trabalho? Então, o nosso trabalho, o nosso carisma em Coraci é o carisma de ir até os enfermos, até as famílias, até as pessoas que têm problemas familiares. Nós trabalhamos com os excluídos, que são os mendigos, os morimbundos. Então, nós trabalhamos com essas pessoas, porque Jesus nos pede que nós levemos a misericórdia até essas pessoas. Então, esse é o nosso carisma, visitar os enfermos, trabalhar na Ezequia, que é aquele momento de oração, onde tem lá a família enlutada, então nós damos um apoio para a família. Esse é o nosso serviço em Coraci. E nós somos conhecidos como Misericórdia Sem Fronteira, porque é onde tu chamar, não importa o horário, nós estamos lá presentes. Paulo, vamos convidar então as pessoas que quiserem conhecer um pouquinho mais o movimento em Coraci e também participar dessa programação especial. Fala pra gente que horas começa, sai a partir de onde. Então, a nossa grande procissão vai sair da Capela de São Sebastião em Coraci às 17 horas. E de lá nós iremos até a Igreja Matriz, onde nós teremos a missa e o encerramento da nossa festa. A nossa festividade é nos lares. Então, nós começamos sexta-feira santa e vamos encerrar neste domingo na Igreja Matriz, com a grande missa, uma grande celebração, muito especial, estamos ansiosos, esperançosos. E que você esteja presente com a sua família nesse momento de fé e devoção e amor à Misericórdia Divina. Obrigada, Paulo, pela sua presença no nosso programa. A gente agradece e deseja uma ótima festa para vocês. E o Notícias Pastorais agora vai para um breve apoio cultural e a gente volta já. Depois do sucesso do YouCat, agora está sendo preparado para a coleção O DuCat. O livro descreverá em 12 capítulos, numa linguagem jovem, a doutrina social da Igreja Católica e o seu impacto nas áreas do trabalho, negócios, política, meio ambiente e paz. O DuCat terá o mesmo design gráfico e o formato do nosso Catecismo Jovem. O material será lançado pelo YouCat Center, na Alemanha, no segundo semestre. Estão abertas as inscrições para o Congresso Mundial de Universidades Católicas. Argentina, China e Hispânia já confirmaram participação durante o evento que acontece em julho, durante a Semana Missionária da Arquidiocese de Belo Horizonte. Conhecido popularmente como CEMUC, o Congresso Mundial de Universidades Católicas busca discutir os desafios da educação católica no mundo. Os tempos novos, os sentidos novos, os trabalhos, as expectativas, os horizontes da educação, é o que se propõe ao Congresso. O evento acontecerá na PUC Minas, em Belo Horizonte, entre os dias 18 e 21 de julho. Serão debates, oficinas, minicursos, apresentações de trabalhos, fóruns e eventos culturais. Durante o CEMUC, estudantes, professores e membros de pastorais universitárias terão a oportunidade de discutir o seu papel numa sociedade marcada por grandes mudanças. Sendo aluno, sendo professor, sendo dirigente, é necessário discutir esse papel. A identidade, o processo da educação católica, esses desafios da juventude hoje, que cenário temos para frente, tirarmos documentos que serão delineadores desse processo. A expectativa é que aproximadamente 2.500 pessoas de todo o mundo participem do Congresso. Uma boa oportunidade de integração e intercâmbio cultural entre os participantes. E foi por causa dessa troca de experiências que acontecerá no CEMUC que Cíntia resolveu se inscrever para o encontro. Vai ser um momento de grande convivência, de pessoas de ideias diferentes, mas todas com o mesmo foco. Para essa estudante de fisioterapia, a participação no Congresso fará diferença em sua formação pessoal e profissional. A partir do momento que eu estou fazendo esse momento de crescimento pessoal, eu vou estar aprendendo a lidar melhor com as pessoas, ou acrescentando em mim bagagem de ética, moral, responsabilidade, comprometimento. E isso me ajuda tanto no pessoal como no profissional. A Comissão Episcopal para a Missão Continental e o Centro Cultural Missionário de Brasília promovem de 20 a 24 de maio o encontro de formação para coordenadores diocesanos de pastoral com o tema Missão Permanente e Igreja Local. A formação é voltada para pessoas que exercem a função de coordenação de pastoral em todo o país. As inscrições podem ser feitas pelo site ccm.org.br Na quarta-feira, na Praça de São Pedro, Papa Francisco presidiu a segunda catequese de seu pontificado. O Santo Padre prosseguiu o ciclo de orações sobre o Ano da Fé, iniciado por Bento XVI, ano passado. Esta é a Igreja de Deus. Esta é a Igreja do Papa. A quantidade de gente que passou pela Praça de São Pedro expressou bem essa realidade. Em sua segunda audiência geral, Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre o Ano da Fé, iniciado por Bento XVI. O tema Fé une dois pontificados. A mesma fé que um dia congregou os apóstolos. A mesma fé que atrai multidões. Multidões que um dia vieram a esta mesma praça para ver e ouvir Bento XVI. Com o Papa Francisco, a motivação continua a mesma. A de renovar a fé diante do sucessor dos apóstolos. Para não ter medo de amar a Deus e amar a Cristo. Mas é sempre bom escutar isso de novo. Escutar daquele que é sucessor de Pedro, que está aqui para nos confirmar na fé. Durante o discurso, o Santo Padre falou sobre a ressurreição de Jesus professada no credo. De acordo com o pontífice, a morte e a ressurreição de Cristo são o coração da nossa esperança. Falando sobre as mulheres que foram as primeiras a testemunhar a ressurreição, Papa Francisco confiou-lhes uma missão especial. Testemunhar Cristo aos mais próximos. Foi uma grande emoção. Sentimos também uma grande força para irmos adiante neste mundo. Os jovens numerosos na Praça de São Pedro também receberam a atenção do Papa. Segundo ele, eles são protagonistas do anúncio que Cristo está vivo. O Papa pediu que os jovens sejam entusiasmados com a fé e que continuem entusiasmados com ela. Isso, para mim, foi muito belo. Isso, para mim, foi uma coisa belíssima. E falando no ano da fé, o Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém realiza todos os sábados e domingos pela manhã o estudo do Catecismo da Igreja Católica. As palestras são ministradas pelo professor Ricardino Lassadier. A entrada é franca. E em Belém, também na última quarta-feira, foi lançado o projeto de patrocinador oficial do Círio 2013. A meta é chegar a 20 cotas para patrocinadores e apoiadores. O coquetel iniciou às 8 horas da noite na Casa de Plácido e contou com a participação de muitas empresas. O projeto patrocinador e apoiador do Círio iniciou em 2003 com o objetivo de captar recursos para a realização deste grande evento e manter as atividades das obras sociais da Igreja de Belém. Uma manifestação fundamental e importante de todos os anos é que a sociedade inteira se envolve com o Círio de Nazaré. Eu já criei praticamente um refrão, ninguém resiste ao Círio, graças a Deus. E eu retomo exatamente essa palavra, o respeito que toda a sociedade paraense tem pelos acontecimentos do Círio, a seriedade com que o Círio é preparado, realizado e como a sociedade toma conhecimento de tudo o que acontece no Círio, isso para nós é muito significativo. E nas palavras do arcebispo metropolitano de Belém, de fato, ninguém resiste ao Círio. Jane, proprietária do hotel Crowne Plaza, participa deste momento pela primeira vez. Devota de Nossa Senhora de Nazaré, sua contribuição reflete a alegria de trabalhar em prol da Igreja e do próximo. Nós inauguramos setembro, um mês antes do Círio. No Círio, nós conseguimos que ela fosse nos fazer uma visita. E a partir disso foi crescendo a vontade de participar mais efetivamente dessa festa, de todas essas obras assistenciais que fazem. A mesma alegria vivida por quem contribui com esta festa há anos, como a Unimed Belém. O sentimento realmente é de uma emoção muito grande, dentro de um conceito geral, além do aspecto religioso, no sentido de dar o apoio para a continuidade desse evento, que é de uma importância incomensurável. Durante a solenidade, os patrocinadores e colaboradores do Círio 2013 assinaram o contrato, assumindo o compromisso evangelizador. Os patrocinadores e colaboradores desta grande festa, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, terão a imagem de sua empresa atrelada ao Círio, mas principalmente contribuirão com o crescimento da Igreja e de uma sociedade mais justa e fraterna. A importância da realização do Círio, nós temos uma busca incessante, constante, a cada ano fazer um Círio mais bonito, um Círio mais organizado, um Círio principalmente evangelizado. E para tudo isso se demanda recurso. Nós temos dois grandes realizadores, que é o governo do Estado, mas só esses realizadores não conseguem realizar o Círio, não conseguem colocar o Círio, todos os custos do Círio. Então, este patrocinador e apoiador, ele é de fundamental importância neste lado da realização do Círio. Vamos agora para um breve apoio cultural e já voltamos. A pró-paróquia São Pio X está arrecadando fundos para conseguir as janelas, portas e o piso da Igreja Matriz. A paróquia será instalada por Dom Alberto Taveira no próximo dia 5 de maio. Até lá, o paróquio Padre Luiz Alves espera a colaboração de todos para o término das obras. A igreja está localizada no quilômetro 6 da BR-316, ao lado do Centro de Cultura e Formação Cristã da Arquidiocese de Belém. 50 anos de dedicação ao povo da Amazônia. Dom Erwin Krautler, bispo do Xingu, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Pará. A cerimônia em Altamira foi rica de homenagens e de emoções. O título doutor honoris causa ao bispo do Xingu é um reconhecimento por sua atuação em prol das artes, das ciências e do melhor entendimento entre os povos. A menção honrosa somará dezenas de outras premiações que Dom Erwin já recebeu no Brasil e no exterior, sempre se destacando pela defesa dos direitos humanos, dos povos indígenas e do meio ambiente. Este é o maior título acadêmico que a UFPA já ofereceu até hoje. E desta vez, o bispo do Xingu foi o escolhido para a homenagem. É um reconhecimento do trabalho que ele vem desempenhando há mais de 50 anos na região da Transamazônica e Xingu. Em seu discurso, Dom Erwin disse que esse prêmio é único, pois representa não só a região da Transamazônica, como todo o estado do Pará. Através desse título, dá, por assim dizer, o apoio. E não apenas dá o apoio, se congratula com aquilo que nós estamos fazendo. Eu digo nós, porque sozinho, tudo que está sendo feito, eu nunca fiz só. Então tem tantas pessoas, mulheres e homens, jovens e idosos, que lutaram e continuam lutando ao meu lado. Várias autoridades participaram da cerimônia. O reitor da UFPA veio especialmente da capital para fazer a entrega do título de doutor a Dom Erwin, um bispo que vem educando religiosamente seus fiéis e lutando em favor dos direitos humanos. Uma cerimônia de entrega de um título que para nós representa muito, tem um simbolismo extraordinário. Não apenas porque nós estamos fazendo uma homenagem, prestando uma reverência a um brasileiro, a alguém que de fato tem uma participação social intensa, extraordinária, de muita luta, de muita coragem. Mas mais do que tudo também, porque o que Dom Erwin faz tem muito a ver, tem paralelos com o que a própria universidade faz. No sentido de que tanto a ciência, quanto a religião, tanto os homens das pesquisas, quanto os homens da fé, trabalham ou valorizam sobretudo o humanismo. A coordenadora do campus da UFPA, Altamira, foi uma das pessoas que indicaram o nome do bispo para receber este título. Considerou este o momento histórico para a Universidade Federal do Pará. Às vezes, para a entrega de um título, para a otorga de um título, de uma instituição, é preciso um instituto indicar. No caso de Dom Erwin, foram 111 institutos que confirmaram, que legitimaram a otorga de grau de doutor em honoris causa ao Dom Erwin Crauto. E nós estamos muito felizes por isso. O procurador da República no Pará, Felício Pontes, também foi um convidado de honra para prestigiar a homenagem ao bispo. Ele disse que também é um admirador do trabalho de Dom Erwin. Eu gostaria de ser testemunha, muito mais do que representante do Ministério Público Federal, testemunha neste ato. E conseguir ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, foi uma honra poder participar desta cerimônia e ver hoje, poder chamar Dom Erwin, não só de bispo do Xingu, mas também de doutor honoris causas pela UFPA. Embalado pela Utopia da Paz, música que reflete a trajetória do trabalho de Dom Erwin, o público cantou e encerrou a cerimônia. E ainda com notícias do interior do Pará, a paróquia de São Caetano de Odivelas promove dia 25 de maio o show do cantor Johnny. O evento será na área recreativa da paróquia a partir das 8 da noite. Uma festa popular realizada em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, há 256 anos. São Benedito é festejado em abril e não em 5 de outubro, data dedicada ao santo no calendário litúrgico. Tradicionalmente, os trabalhadores dos cafizais vinham com seus patrões para as celebrações de Semana Santa e optaram então por antecipar a festa de São Benedito, uma vez que já estavam na região. O paróquio da Igreja do Puríssimo Coração de Maria explica o significado dessa festa. Em primeiro lugar, honrar o nome, a vida e a história de São Benedito. A gente vê que o povo tem um carinho muito especial pela pessoa de São Benedito. E depois também procurar no seu modo de vida, na sua vivência, viver as virtudes, viver o evangelho como São Benedito buscou viver na sua vida. Músicas, festa e muita devoção. Vestidos a caráter, alguns com roupas de gala. É assim que os fiéis devotos de São Benedito fazem o cortejo ao santo negro. Manifestações de corações cheios de fé. E foi deste modo que a corte da Irmandade de São Benedito entrou na igreja dedicada ao santo, onde a Santa Missa foi celebrada pelo arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo Damasceno. Nós desejamos que a devoção aos santos não fique apenas na parte externa, na sua veneração exterior. Nós queremos que, de fato, os santos sejam vistos como modelos de vivência do evangelho. E, como tal, nós queremos que os fiéis devotos seus também procurem viver o evangelho na sua vida. Momento muito esperado pelos fiéis é a distribuição dos doces de São Benedito. Este ano foram fabricadas três toneladas de doces de abóbora, mamão e de batata doce. Fartura fruto das doações dos fiéis. Eles foram abençoados por Dom Damasceno para, em seguida, serem entregues aos devotos, que a aguardaram na longa fila. Eu sou muito devota, São Benedito. Vale a pena? Vale, muito a pena. Assiste a missa e depois vem pra cá. Já é uma tradição de família. Todo ano a gente vem pegar o docinho. É sagrado. Vale a pena. A gente fica aqui uma hora, duas horas na fila, mas não sai sem pegar o docinho. Em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, a paróquia de São Vicente de Paula está com inscrições abertas para o casamento comunitário. A programação inicia dia 12 na Igreja de São Vicente, no Conjunto PAAR. E a partir desta quarta-feira, dia 10, os bispos de todo o Brasil estarão reunidos em Aparecida, São Paulo, na 51ª Assembleia Geral. E para ampliar os canais de comunicação do evento, a CNBB criou uma página oficial no Facebook. Durante a realização da Assembleia, serão postados diariamente conteúdos na página, como vídeos, coletivas de imprensa, boletins em áudio e galeria de fotos. A Assembleia Geral dos Bispos do Brasil acontece até o dia 19 de abril. E o programa está terminando. E se você quiser acompanhar as reportagens exibidas aqui no Notícias Pastorais, você pode acessar o portal da Fundação Nazaré e conferir todos os vídeos. Você também pode contribuir com o Notícias Pastorais. Envie a programação do seu evento para a gente. Nosso e-mail é np.fundacionazaré.com.br. Se você quiser, pode encaminhar direto para a Fundação Nazaré, na Avenida Governador Zé Malcher, número 915. Ou ligue para 4006-9211. E obrigada pela companhia. A todos um ótimo final de semana. A gente se encontra no próximo programa. Até lá. Música Música Legenda Adriana Zanotto